A Terra é o único inferno que os cristãos irão experimentar e o único céu, o único paraíso que o ímpio vai desfrutar. Por isso, meus irmãos, que o ímpio faz de tudo um ativismo desenfreado para melhorar esse mundo aqui. Nós, meus irmãos, esperamos novos céus e nova terra. E nós, meus irmãos, o nosso ativismo é pregar o Evangelho. Porque quando alguém crê, meus irmãos, ele ganha este novo céu e a nova terra pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Nossa esperança está no porvir. Portanto, meus irmãos, nós, se você tem as primícias do Espírito, se você já nasceu de novo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, meus irmãos, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. O Adão, o velho Adão morreu. Nós somos a nova criação. Porque morrestes e a vossa vida está oculta, ainda não foi revelada, está oculta. Juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! 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 Aleluia!